Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como escolher quem pode ver minhas publicações do Facebook. Então tudo que você publica, você pode estar escolhendo as pessoas que você quer que veja. Se são seus amigos do Facebook, tem lá a opção de amigos e se você não quer que desconhecidos que você não tem no Facebook veja, você vai clicar na opção de amigos que eu vou ensinar para você. Então abra aí o seu Facebook aí no seu celular junto comigo, você precisa vir aqui no seu perfil, clica no seu perfil do Facebook e aqui você vai vir em publicações, onde você está vendo aqui. Antes de publicar, você não precisa publicar nada, você já vai vir aqui em filtros. Clicou em filtros, você vem aqui em privacidade. Agora você vai colocar amigos, se você não quer deixar público como já está. Então você coloca amigos, selecionou aqui, ó, é privacidade, concluir e pronto. Agora todas as publicações que você for postar e as que você já tem também, só quem pode ver são seus amigos. A partir de agora, tá certo? Então se você quer deixar configurado de outra maneira, né, quem gosta de mesmo público, só vim aqui, colocar público. Tem a opção também de somente eu, no caso é só você vai ver suas publicações. E geralmente quem tem rede social gosta de publicar, né, para os seus amigos e tudo mais, então vou deixar aqui mesmo amigos. Concluí, pronto, é só isso. A partir de agora, quando você publicar, somente amigos vão poder ver suas publicações. Nenhum desconhecido que você não tenha no Facebook não vai poder ver, porque não está mais de modo público. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo a todos. E até o próximo vídeo.